Deixa eu lhe dizer, eu ouvi o final da intervenção do Tales e o que ele disse é exatamente o que eu diria. Eu apenas vou colocar um pouco em termos da diplomacia. Eu lamento muito o que o Lula tem feito, porque, com isso, ele compromete a eficácia do trabalho bom que ele vem desempenhando para recuperar a imagem do Brasil, para fazer com que o Brasil volte a ter o respeito internacional. Só que em temas que tenham essa delicadeza e essa complexidade, como o da faixa de Gaza, por exemplo, ele deveria ter o cuidado de evitar improvisar, fazer como ele fez ontem, naquela entrevista de imprensa, falar sem texto. Porque eu assisti, sabe, cuidadosamente, todas as intervenções dele, tanto a de ontem como a dos dias anteriores, no Egito e na Etiópia. Nessas ocasiões, quando ele fez discursos com texto escrito, esses discursos tinham sido preparados cuidadosamente, provavelmente por diplomatas, e eram bastante equilibrados, porque, na primeira parte, ele condenava com veemência o terrorismo do Hamas, exigia a libertação dos reféns sem condições, e na segunda parte ele censurava, como nós todos, o que está acontecendo na faixa de Gaza, essas mortes de civis, de mulheres, de crianças, a necessidade de interromper isso. Então, era um discurso, como diria o Tales, tecnicamente correto, e eu diria também mais eficaz, porque era um discurso bastante equilibrado. Baixador, é possível, então, a gente dizer, desculpa até interromper, mas acho muito interessante esse ponto que o senhor está colocando. Tem gente aqui perguntando. Quando Lula, se ele fosse até o genocídio, estava correto? Quer dizer, dizer que, neste momento, o Estado de Israel comete um genocídio, está errado também na sua análise? Está errado, porque você sabe, o conceito de genocídio é um conceito muito específico, que nasceu justamente do Holocausto. A Convenção sobre o Genocídio define o genocídio de uma maneira muito estrita. O genocídio ocorre quando existe um plano deliberado de eliminar todo um grupo, um grupo étnico, cultural, religioso, e que isso é seguido por práticas nesse sentido. Foi o caso do genocídio nazista contra os judeus, o Holocausto. Vocês sabem que isso já estava anunciado no livro de Hitler, no Mein Kampf. Ele já anunciava isso no primeiro livro dele. E depois ele executou com um plano deliberado. Você sabe que foi um plano que foi antecedido por reuniões com os altos hierárquicos. Qual é o termo correto, então, embaixador? Qual seria o termo correto? Olha, o melhor nessas coisas é dizer o que é. O que está acontecendo é terrível, porque ninguém pode aprovar a morte de crianças e de mulheres numa ação militar. A ação militar, quando ela é de autodefesa, como é o caso de Israel, ela deve se fazer sempre proporcional e ela não deve ser indiscriminada. Como você pode ver, Fabrício, mesmo o Biden, que é um aliado incondicional de Israel, tem dito que essa reação está sendo indiscriminada, porque é um número muito grande de mortes, quase 30 mil, que é preciso tomar um cuidado maior. Por exemplo, agora que Israel anunciou que vai atacar a Rafa, o presidente Biden tem solicitado que antes eles preparem um plano de evacuação, que é quase impossível de realizar, porque em Rafa estão atualmente 1 milhão e 300 mil pessoas, que não tem para onde ir. O termo certo seria massacre? Mas aí o senhor acha que tem que ser pedido desculpa? Não, o termo correto. Eu acho, eu como tenho dito, na minha opinião, quando se comete um erro, não é humilhação nenhuma, ao contrário, é o final de humildade e de grandeza de alma, reconhecer e pedir desculpas. E pode-se fazer isso sem rebaixamento. Vocês vão me lembrar que eu mesmo, não é que eu queira citar o meu exemplo, mas quando houve aquele episódio lamentável da parabólica que motivou a minha saída do Ministério da Fazenda, eu fui à televisão e numa rede nacional, eu pedi desculpas públicas ao povo pelo que eu tinha feito. e é porque eu tinha errado, eu assumi o meu erro. Eu não acho que seja desmerecer alguém reconhecer que cometeu um deslize, porque ele estava, o Lula, estou me referindo ao Lula, não sei se vocês viram, ele estava visivelmente emocionado. Ele é um homem emotivo, por isso mesmo é que ele deve redobrar de cuidados e evitar fazer pronunciamentos assim improvisados. Porque quando você fala sobre o domínio da emoção, você muitas vezes diz coisas que não deve. Foi o caso que ele fez. Eu acho que você pode lamentar, censurar o que está acontecendo na faixa de Gaza sem necessidade de comparar isso a Hitler ou ao genocídio, que são coisas diferentes. O fato em si mesmo é lamentável. O senhor estava realçando, a gente falava aqui também mais cedo, que o Lula soou muito adequado enquanto ele evitou o improviso e se ateve aos discursos preparados previamente, lapidados pela diplomacia do Itamaraty. E nessa fase ali, enquanto ele lia discurso, ele condenou o terrorismo do Hamas, lastimou a desproporção da resposta israelense, reiterou o direito dos palestinos a um Estado autônomo. Muito bem. E aí soltou a língua ali num improviso, numa entrevista, encostou o holocausto ali na faixa de Gaza. Agora, o senhor acha que diante desta manifestação, que em tese pode ser considerada como uma ofensa não ao gabinete do Netanyahu, mas ao Estado e ao povo judeu diante desse estrago que foi feito, como deveria se dar a recomposição da cena? Uma manifestação do Itamaraty, o Itamaraty deve aguardar pelo recado que vem, a partir da chamada, da convocação do embaixador, como deve se dar o arranjo desta cena depois do estrago feito? Meus dias, eu acho que não basta o Itamaraty lamentar, porque o problema foi criado pelo presidente, foi criado porque ele gosta de exercer o que os diplomatas chamam de diplomacia presidencial. Isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que ele utiliza a história, a biografia de vida dele, ele tem essa facilidade de se engajar, e isso traz, evidentemente, um prestígio e uma projeção para o Brasil que uma nota do Itamaraty nunca teria. Mas tem um inconveniente, o abuso da diplomacia presencial, do protagonismo, sempre traz certos riscos. Esse caso, por exemplo, é uma prova do que eu estou dizendo. E como foi uma ofensa que ele terá causado sem desejar, eu acho que deve partir dele uma iniciativa de lamentar. Ele fez isso em outras ocasiões, sabe? Vocês talvez não lembrem, mas quando, na primeira visita que ele fez a Buenos Aires, logo depois de empoçado, no ano passado, na entrevista à imprensa, quando perguntaram a ele sobre aquela declaração infeliz que ele havia feito sobre o Zelensky, da Ucrânia, que ele dizia esse cara é tão culpado como o Putin, houve um jornalista que perguntou isso a ele. e ele disse não, eu hoje não diria isso, eu não estava bem informado, eu hoje revi minha posição. Ele disse alguma coisa parecida. E ele podia dizer a mesma coisa. Ele podia dizer, olha, eu me deixei levar pela emoção, eu tenho uma imensa compaixão do que está acontecendo com aquelas mulheres e crianças, eu me sinto frustrado porque não se consegue encontrar uma maneira de pôr um ponto final a esse derramamento de sangue, então me deixei levar, mas reconheço que outras pessoas se sentiram ofendidas, suscetibilizadas, porque esse, na verdade, é que é o problema, você entende? Quando você fala de um tema como esse, até no caso da Ucrânia, eu vi que o Tales estava falando disso, é um tema que no Brasil relativamente atinge pouca gente. Agora, a faixa de Gaza atinge centenas de milhares, não só qualquer brasileiro que se sente evidentemente afligido pela morte de inocentes, mas atinge de uma maneira especial os que têm essa conexão com os países árabes ou com os judeus, são centenas de milhares de cidadãos. Embaixador, até uma questão, agora pela manhã, Israel declarou Lula persona non grata em Israel, até Celso Amorim, que é o ministro, o secretário para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, considerou um absurdo isso. O que significa um país declarar que Lula, o presidente do Brasil, é persona non grata? O que representa essa declaração? Que repercussão isso traz para o Brasil? Olha, também é uma declaração excessiva, da mesma forma que a do Lula, porque quando se declara persona non grata, por exemplo, um embaixador, significa que ele cometeu alguma ofensa e que o país quer que ele saia do país. Agora, o que quis dizer o ministro exterior do Israel é que com isso, com as declarações que ele fez, o Lula se tornou uma pessoa que não seria bem acolhida do Israel, o que é óbvio, não precisava usar essa expressão, mas nesse momento é claro que em Israel as pessoas não devem sentir simpatia pelo Lula. Agora, eu acho que em vez de jogar lenha na fogueira, o que se deve fazer é contribuir para pacificar essa questão, viu? Porque, como vocês sabem, ninguém ganha com isso, nem ele, nem Israel. Ele, com essas declarações, não vai melhorar em nada a sorte dos palestinos, não vai ter nenhuma influência, ao contrário, ele perde influência nesse assunto. E isso mostra bem como o exercício da diplomacia é difícil. Tem muita gente que pensa que qualquer pessoa pode exercitar um ato diplomático. Mas esse... Eu queria saber do senhor duas questões. Uma, a Fabiola perguntou ao senhor qual era o termo exato para se referir à atuação de Israel sobre a faixa de Gaza. Eu perguntaria se o termo exato não seria massacre. Eu acho, Thales, que massacre também, para um diplomata profissional, tem uma conotação muito negativa. É melhor dizer que o que os israelenses estão fazendo é uma reação desproposital. O senhor não chegaria ao crime de guerra, embaixador? O senhor não classificaria como crime? Pode ser que um tribunal concluísse que foram cometidos crimes contra o direito humanitário, ou as convenções do direito de guerra, como você falou. Você sabe que isso não é competência do Tribunal Internacional da ONU, da AIA, é competência do Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal diferente. E o problema, por exemplo, é que a África do Sul alegou genocídio para levantar a questão no Tribunal Internacional da AIA, porque o Tribunal Internacional da AIA, é competente e tem jurisdição no caso dos países que aderiram ao tribunal. No caso Israel, África do Sul, Estados Unidos, todos são parte do Tribunal Internacional da AIA. Já o Tribunal Penal Internacional, a ele não aderiram nem os Estados Unidos, nem Israel, nem muitos países. Então, você não pode levantar uma questão como essa no Tribunal Penal Internacional, porque ele não tem competência jurídica. Israel diria, eu não tenho nada que ver com isso, porque eu nunca reconheci o Tribunal Internacional Penal, como os Estados Unidos também não. Então, o que você diz é verdade. Pode ser que, eu não vou julgar, porque eu não sou juiz, e uma questão como essa não pode ser decidida levianamente. Tem que examinar caso por caso o que aconteceu lá em Gaza para julgar se houve ou não houve violação do direito humanitário. Agora, é por isso que eu estava dizendo, essas matérias são muito delicadas. Mas, embaixador, a outra questão que eu estava querendo fazer ao senhor é o seguinte, o Netanyahu de certa maneira mistura o Estado de Israel, o governo de Israel com o povo judeu. O senhor acha que ele faz isso para não sofrer críticas à atuação dele? Qualquer crítica à atuação de Israel junto à faixa de Gaza vira uma crítica ao povo judeu? Olha, nós temos que separar nessa matéria o governo do Netanyahu e a sua pessoa do povo judeu ou, no caso, do povo israelense, para ser mais exato. Porque os judeus são uma categoria muito mais ampla. Você sabe, no mundo inteiro há quase 14 milhões de judeus, dos quais só mais ou menos a metade é que vive em Israel. Então, é preciso distinguir. o Netanyahu é uma pessoa muito controvertida. Você sabe que em Israel, hoje em dia, as pesquisas de opinião mostram que se houvesse uma eleição, ele provavelmente perderia. Existem outros políticos que hoje são mais majoritários do que ele. E há quem ache que ele prolonga a guerra até por interesses políticos pessoais. eu não faço essa acusação porque eu não estou no íntimo dele. Eu acho que há certas acusações que só no dia do juízo final se pode fazer. Se você pensa nisso ou não. Agora, eu acho que uma coisa é o interesse do governo, da equipe de governo de Israel e outra coisa muito diferente é o interesse do Estado de Israel. O Estado de Israel tem interesse mais do que isso, ele tem direito, ele tem direito de viver com segurança. Então, quando ele foi atacado pelo Hamas, ele tem o direito de se defender. O problema que se coloca é como ele exerce esse direito. Aí é que entra aquela discussão. Alguns dirão, não, ele está fazendo o que deve, que é impossível evitar esses danos. Outros, e eu creio que é a maioria da opinião mundial, têm dúvidas, acham que o número de mortos é muito grande, a destruição é enorme, o que coloca, inclusive, a questão de saber o seguinte, será que é viável o objetivo de Israel de eliminar inteiramente Hamas? será que ele pode fazer isso sem eliminar ao mesmo tempo boa parte da população de Gaza? Essa é que é a questão, é uma questão difícil, difícil e complicada. É uma questão importantíssima para o mundo, né? Embaixador, agradeço imensamente a sua participação ao vivo aqui conosco, muito obrigada pela sua contribuição. Olha, eu só queria, Fabiola, se você me permitir, uma questão, desculpe que eu estou falando demais, mas é que o Tales, eu vi que na fala dele, ele se referiu à questão do Navalny, da morte do Navalny. E eu não queria terminar sem dizer o que eu penso sobre isso. Eu acho que, nesse caso, mostra bem um problema de incoerência do Lula, porque o Lula, como disse muito bem o Tales, em certas coisas ele é estrito. Nesse episódio, por exemplo, ele alega não em gerência, de que ainda não foi avaliado o que ocorreu a morte do Navalny. Agora, eu devo dizer aqui entre nós que, na verdade, é impossível fazer essa avaliação, porque o regime russo nem sequer entregou o corpo. Por que ele não entregou o corpo vários dias depois da morte desse homem? é porque, obviamente, eles têm algo a esconder. Então, quem é que vai fazer essa avaliação? Os médicos legistas russos? A justiça russa? Então, nesse caso, é mais do que razoável dizer que o que aconteceu, a morte desse homem na prisão, um dia depois que ele parecia muito bem, ele até brincou numa emissão, mostra bem um dos pontos fracos, infelizmente, do Lula, que são dois pesos e duas medidas. Quando se trata de um país que ele não quer desagradar, seja a Rússia, seja a Nicarágua, seja a Venezuela, ele diz que é não em gerência. Agora, quando é um outro caso, quando é um país que ele não simpatiza, aí ele diz coisas inaceitáveis. Mais uma vez, eu repito, eu não sou contra o Lula e, como brasileiro, eu tenho pena, porque eu acho que ele estava fazendo um bom trabalho de restabelecer a nossa imagem, mas que nós corremos o risco que, se ele repetir essas coisas, ele vai, afinal, acabar fazendo uma coisa contraproducente. Você vê, agora, o Brasil, este ano, vai ser a sede do G20, que é o grupo mais importante, são as 20 economias mais importantes do mundo. Agora, o Brasil tem que se comportar com muita isenção. Muito cuidado. Aquelas qualidades que nós, brasileiros, gostamos de pensar em nós como um povo moderado, conciliador, equilibrado. E é isso a imagem que nós devemos transmitir. Não é imagem de um povo irrefletido, de um povo que diz coisas que não se deve dizer. Mas, como eu disse, é lamentável. Eu espero que a gente corrija isso e volte ao bom caminho. Entende? e que